Ihaloron Ida, Fulancetembro, Tinane, Presidente da Organização Popular, Trabalhador Timorense, OPTT, Ramutuco, Autoridade Local, Vemace, Nomine e Brigada Concentrada, continuou a colheita tanhara e cooperativa hectarecia e a cairabela suco Vemace Tassi, posto administrativo Vemace, município Baucau. Ihaloron Ida, Fulancetembro, Presidente da Organização Popular, Ihaloron Ida, Fulancetembro, Presidente da Organização Popular, que só se fosse o rai, liu, ou tem que organizar tudo Itanê, a povo, para Itabela consolidar a falha, gamete e falha Itanê, independência econômica, Ida, né? Tambanê, Macamini, Brigada Concentrada, liu, ia, suco Vemace Tassi, Vemace, Baucau, não ia, território nacional. Sira, iniciativa dia, organiza malu, halunata, halutós, gá, inclui aqui a canemala. Alerta, moz, vai tener Estado, e tener governo, e tener igreja, e tener juventud de Sira. No liu, moz, vai tener veterano, o Sira. Nova órgão competente, liu, parte, nebe, cara, agricultura. O tem que organizar Itanê, a povo, para tem halunata, halutós, inclui aqui a canemala. Chefe Aldea, Vemace, Marcelo Freitas, Orgulho Cooperativa, Opeta Tenian, nebe, iha, iniciativa dia, rodeatudo, ba povo, hanessan exemplo, ida, belebanate tuir. O rasnei, daudão, ito, hotu, tem que tamar halutós, halunata, rodi, dependente, vai Itanê, a iniciativa, e, maca, ia, lor, lor. O tempo agora, Itanê, da labarra, de colhe liu, Itanê, dependente, de, bai, a rai liu. Fos, mas, mayusi, rai liu, wu, atsasang, nebe, maca, mayusi, rai liu. Tambane, Itanê, cria, iniciativa, rase, o insa, bela, sa, itenei, produto, o insa, ite, bela, serviço, rase, rode, suscenta, bai, etenei, morris, nebe, macane, sal. Por exemplo, a, rase, cooperativa, rode, halau, ser, ni, serviço, hari, cooperativa, rode, halonatar, halotos, rode, suscenta, bai, e, 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 antes, ne, presidente, o PTT, o membro, mini, brigada, concentrada, halau, na, atividade de colheita, hare, lis, batar, halotos, hakiak, ikan, inclui, hakiak animal, e, e,